A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje da Prefeitura vem até a central de triagem dentro do projeto Olhando para Tapes. Qual o objetivo do projeto? Ouvir as demandas dos carroceiros, do pessoal que recicla o lixo e que trabalha com um papel tão fundamental aqui na cidade, que é o meio ambiente e a questão sustentável. Nós vamos falar com os carroceiros credenciados aqui pela Prefeitura de Tapes para saber qual a rota que eles fazem e o que precisa ser feito para melhorar o trabalho deles. Primeiramente, vou conversar contigo qual a rota que tu faz hoje aqui em Tapes e como é que é o teu trabalho. Eu faço a rota para o professor Luiz Vieira um pedaço, faço a Coab e faço a Adilis Peixotos. E hoje, como está o teu trabalho, a tua avaliação, o que precisa melhorar ainda? É, precisa melhorar o pessoal, separar mais o material, né? E não botarem merda de cachorro. O pessoal bota e nós estamos obrigados a trazer, com as vezes é cisco, é tudo. Eles botam um materialzinho bom em cima e enchem de merda de cachorro. As vezes o pessoal nós estamos obrigados a trazer, aí é brabo, né? Que chega aqui, o que acontece? Todo mundo tem que mexer nesse lixo, né? Aí é brabo, separar, né? Então eu acho que merda de cachorro nós não deveríamos trazer. Então tu acha que o principal problema ainda está na conscientização da separação das pessoas, né? Pessoas. Quanto à relação de trabalho, instrumento de trabalho, a carroça, tudo ok. Rotina de trabalho, tudo ok. Pra mim tá bom, né? Falando por mim, pra mim tá bom. Tá bem. É só esse negócio. E o colégio divino que eu faço ali, que eu tiro, não é os alunos que tem que vir aqui. Quem tem que vir é os próprios funcionários, que eles que misturam o material. Ali eles varrem o espátio, é folha de cisco com material e as vezes a gente tem que deixar. Se vocês irem lá hoje, vocês podem abrir a cisco, vocês vão ver material lá, que é cisco de terreiro. E pra ti, qual a rota? Qual a rota que tu faz aqui? Um pedaço da Avenida Camacuã e a professor Luiz Vieira também um pedaço. E aquela rua que sai no Laurão, a faixa do balnear e tem aquele canto assim pro lado da Sanga. Aí um pedaço da Coab ali, sabe? Mas a minha rota não tem queixo. E sobre a conscientização, o que que tu acha? Sobre o pessoal que tá tudo ok? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Minha rota é boa de você. Tá bom. Mais credo. Não. Tem nada pra reivindicar? Não precisa melhorar. Tá certo. Tá boa. Minha rota é muito boa. Condições de trabalho tá ok? Os moradores, tudo direitinho, mano. Tudo direitinho. Tem uma boa relação com o pessoal? Mais credo. Tudo que eu converso são bons pra mim. E a tua rota qual é? Minha do balnear, da divisa da Mauá até aqui perto do Volfe. Ela é boa pra fazer também. É poucos que deixam o lixo mal organizado. Corretamente. A expressão é a mesma que ele falou. Tem uns que misturam o lixo orgânico com o seco. E outros é o estergo de cachorro. Eles enchem uma barra e um pátio aí, enchem um saco de grama e terra e querem que a gente traga junto. Bota umas quatro, cinco caixinhas dentro o plástico. Qual é a rota que tu faz hoje como carroceiro aqui em Tapes? A Vila Bortes. E o que tu acha das tuas condições de trabalho, do lixo que tu pega, do tratamento com as pessoas? Não, a minha rota é boa. O problema é que tem lugar que não tem lixeira, né? Que nem o CEP, o colégio lá não tem lixeira. Aí quando eu chego tá tudo esparramado, tem que juntar tudo. Isso aí é o problema, mas o resto tá bom. Outra parte de ouvir as demandas, tanto do pessoal que separa o lixo como os carroceiros, é o processo de integrar e de fazer parte de um almoço, um ciclo festivo com eles. Secretária de Assistência Social, Cláudia Rafaelli. Qual tu achas que é a importância de uma integração assim pra ouvir as demandas, as reclamações e melhorar a estrutura de trabalho pra eles? Isso aí, Volterra. Eu acho que essa é importante, a conscientização. Essa é a segunda reunião que a gente faz aqui. E se Deus quiser, vamos fazer muitas ainda, porque essa é a linha que a gente tem que seguir pra que a gente conscientize que é um problema de todos e todos têm que estar envolvidos. Isso aí. Esse projeto, ele é um projeto de assistência social, educação, meio ambiente, saúde. Na verdade, esse projeto só vai atingir a nossa cidade quando todos tiverem consciência que esse problema é de todos, não é de alguns. Eu enxergo que nós somos o coração desse projeto. A reciclagem, os carroceiros, meio ambiente, nós somos o coração. Esse projeto só vai dar certo se nós todos aqui, quem está aqui, entender a importância dele. É só com a união, é com a conscientização que a gente vai realmente atingir esse objetivo. Que vocês aproveitem esse momento e que seja um momento de construção e que o pessoal que nos assiste em casa compreenda que realmente, como a Cláudia falou, a questão do lixo não é uma questão só minha, só minha, só do prefeito. É de todos nós, todos nós temos responsabilidade por isso. E a gente quer que a separação do lixo seja feita, porque isso beneficia todos nós, todas as nossas famílias que estão hoje aqui e o meio ambiente. TAPES, eu sempre digo, não é uma ilha. TAPES sofre como o Estado está sofrendo, sofre como a União está sofrendo, mas a gente faz a nossa parte. Uma pequena parte. Agora, a grande parte desse projeto, quem faz é vocês. Vocês mudaram o perfil de TAPES. Esse projeto está sendo ancorado, esse projeto está indo para fora. A Carla me dava uma notícia aqui, muito feliz agora, que os alunos da UERG fizeram aqui um trabalho. Esse trabalho de vocês vai ser mostrado no Equador, fora do Brasil, inclusive. Eu já defendi isso aí em várias cidades que fui, esse projeto nosso aqui, que eu acho que é um exemplo para a nossa região. Então, eu quero dar os parabéns para todos vocês que fazem parte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho